Olha só o Ricardo Goulart entrando lá completamente à vontade, coloca essa bola na frente, a grande chance do Internacional, Ricardo Goulart bateu, faltou! Gol, 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 Internacional chega lá com o Ricardo Goulart, tem camisa 11, tempo no estádio Beira-Rio, Diego Torres experimentou de longe, feito! Gol, Gol, Cruzeiro chega lá com o Diego Torres, camisa 10!